A conexão entre intestino e depressão. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou médico coloproctologista, especialista das doenças digestivas e intestinais, criador do canal Planeta Intestino, com 6 milhões de inscritos. Eu lhe ajudo a melhorar o funcionamento do seu intestino, pessoas que têm má digestão, gases, barriga distendida, estufada, e isso aí reflete muitas vezes em dores de cabeça, desânimo. Me siga e curta esse vídeo. Na verdade, uma das grandes descobertas dos últimos anos é que o intestino é o maior produtor de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. 90% da serotonina é produzida no intestino e não no cérebro como se imaginava. Então hoje em dia está sendo quase um consenso. Pessoas em tratamento para depressão têm que melhorar a sua microbiota intestinal para ter uma produção mais estável e progressiva da serotonina. Então muitas vezes é bom associar o antidepressivo juntamente com um probiótico ou um termo mais novo chamado psicobiótico para poder melhorar o seu tratamento. Me siga e compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que estão precisando muito desta informação. Música Música Música